Tchau. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro. Está acabando o mês e está acabando também o ano. Está quase acabando. Falta só mais um mês e um dia para nós começarmos 2018. Mas hoje é um dia de comemoração. Bolo Fusão Recheado Bonina. Olha, é uma delícia. E aqui eu separei, olha só. Aqui é massa. Eu já vou passar quais são os ingredientes. Aliás, vou passar agora porque aqui é massa, aqui é o recheio e aqui é cobertura. Então eu vou passar separado. Anota aí. Para a massa nós vamos precisar de 3 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo bonina, 1 xícara de achocolatado, 1 xícara de leite e 1 colher de fermento em pó. Para o recheio nós precisamos de 1 lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de maicena, 1 xícara de leite, um pouco mais de meia e 1 gema. E para a cobertura, 1 xícara e 1 meia de chocolate branco picado, 1 xícara de creme de leite e um pacote de coco ralado. É muito importante, se você puder, meu amigão, minha amigona, separar, como eu fiz aqui, massa, recheio e a cobertura, porque fica fácil de você visualizar como é que você vai fazer. E agora eu vou separar a gema da clara, porque eu vou utilizar esses elementos separados. Separei e agora, com a ajuda de uma batedeira, nós vamos torná-la em neve. Vamos lá! Eu bati as claras em neve e vou reservar. São 3 claras, tá? Reservo que já vai entrar na minha massa. Então aqui na massa eu vou entrar com as 3 gemas. Entrei com as gemas, o açúcar. E agora eu vou bater. Agora eu vou colocando, aos poucos, o leite e a nossa maravilha, que é a farinha de trigo bonina. Muitas vezes, em algumas receitas, nós precisamos passar ela na peneira para aerar. Essa não precisa. A farinha de trigo bonina, ela é produzida pela Infasa e a Infasa faz parte do grupo AB Agro Brasil. Então nós estamos falando de qualidade total, nós estamos falando de capricho, nós estamos falando de muito trabalho para chegar neste resultado. Então quando nós falamos de qualidade, quando nós falamos de você querer produzir maravilhas, é muito importante você utilizar produtos de qualidade. E quando nós estamos falando disso, nós falamos de farinha de trigo. E quando nós falamos de farinha de trigo, falamos de farinha de trigo bonina. Mas tem uma promoção. Eu não posso participar, mas os meus filhos estão participando, hein? Que é ganhar um ano de pizza grátis pela Bonina. Veja como. Assista o nosso VT. Mamma mia, um ano de pizza por conta da Bonina. Acesse o nosso site em faza.com.br. Clique no banner da promoção e cadastre-se. É rápido e fácil. Não fique de fora. Olha, fica um creme muito bacana a massa. Entro com o fermento e mexo devagar. Aos poucos, com calma. E aí, entro com aquela clara em neve que estava reservada. Vamos lá. Olha só como ficou uma massa linda. Vou acomodar a metade da minha massa. E agora, vou pegar aquele chocolate em pó e vou misturar aqui. E vamos lá. Vamos dar uma. Chega mais. E agora, essa parte de chocolate vai por cima. Vou levar ao forno para assar. Você abaixa a temperatura, mais ou menos 180 graus por 40 minutos, 35. Fica ligado que depende do seu forno, beleza? Então vamos lá. É a hora de aguardar. Vamos para o intervalo comercial que a gente já está voltando. Tirei do forno essa maravilha e vou deixar aqui esfriando. E agora, nós vamos colocar e fazer o recheio. Uma maravilha. Uma facilidade. Eu coloco o leite condensado. Misturo o amido de milho no leite. E aquela gema, tirei a clara e vou utilizar só a gema. E agora, vou, a fogo baixo, vou fazer um recheio magnífico. É só misturar e na hora que desgrudar, está pronto o recheio. Enquanto isso, está esfriando o nosso bolo. Que eu vou cortar ao meio e esse vai ser o recheio. E daqui a pouco fazemos a cobertura. Mas vamos fazer o seguinte, então? Vamos até Foz do Iguaçu, na Clínica Conceito, que dá tempo para tudo isso. Meu caro, minha cara telespectadora, muito obrigado pela audiência. Mas vai aumentar agora porque eu estou aqui na Clínica Conceito em Foz do Iguaçu. E vou conversar com a doutora Helen a respeito de um assunto muito importante. Que é o assunto de clareamento dental. Que todo mundo tem um mito sobre isso. Nós vamos desmistificar agora. Não é, doutora Helen? Sim, João. Todo mundo tem vontade de clarear os dentes. Mas as pessoas ainda têm muito medo da sensibilidade que isso dá. Porque antigamente, clareamento era um pouco mais agressivo do que é hoje. Mas mudou bastante. Tanto a tecnologia dos aparelhos, quanto o material que a gente usa. E na Clínica Conceito, a gente está sempre focando no conforto do paciente e no resultado do clareamento. A gente investe em tecnologia dos nossos aparelhos. A gente tenta sempre comprar os produtos mais novos, os melhores produtos. Para que essa pessoa tenha um resultado, consiga um dente branco lindo, com menos sensibilidade. Além do clareamento, nós temos todos os tipos de tratamento estéticos também. O paciente vai ter a certeza de sair com um sorriso lindo aqui na nossa clínica. Então venha você também para a Clínica Conceito. Estamos te esperando. E olha, desgrudou da panela como está desgrudando aqui agora. Eu desligo e deixo esfriar. Enquanto isso, eu deixei o bolo para dar, estava muito quente, para dar uma mordada e vou cortar ele ao meio. Vamos lá. Olha que maravilha! E aí, agora é a hora do recheio, hein? E agora eu vou reservar essa delícia aqui. E já vamos esperar esfriar para rechear. Hum! Agora, no banho-maria, eu coloco o chocolate branco e agora o creme de leite. E finalizo com coco ralado. E agora eu acomodo essa delícia, esse creme, olha. Esse creme foi feito com muito amor para todo mundo que gosta de comida boa. Para todo mundo que curte um bolo bem gostoso. Pessoal da bonina, oh! Olha, fica um grande abraço e também, e eles vão ficar com água na boca dessa delícia feita com os produtos, principalmente a farinha de trigo bonina. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ao modo de preparo, mas já mostro uma fatia para vocês. Bata as claras em neve. Junte as três gemas com as duas xícaras de açúcar, com as três colheres de sopa de manteiga e aos poucos acrescente a farinha de trigo bonina e a xícara de leite. Bata bem. Agora acrescente aquela colher de fermento em pó e retorne as três claras em neve, misturando com uma colher, até que as claras estejam totalmente incorporadas à massa. Em seguida, coloque metade da massa em uma forma untada e enfarinhada e a outra metade coloque o chocolate em pó e misture. Despeje o restante da massa com chocolate e assa em forno médio, pré-aquecido por cerca de 40 a 50 minutos. Para o recheio, despeje em uma panela o leite condensado, o leite e o amido de milho. Coloque em fogo até engrossar, mexendo sempre. Corte o bolo ao meio e recheie. Para a cobertura, derreta o chocolate branco em banho-maria e coloque o creme de leite. Finalize com o coco ralado. Meu amigão, minha amigona, essa maravilha aqui foi feita para você. E como sempre, o nosso desejo é que não falte comida nem bebida ninguém, mas não falte uma delícia para você degustar. Dá uma olhada. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo Pitada, se Deus quiser. Pitadas do Tempero Oferecimento Diadepeixe.com.br Feito para quem é apaixonado por peixe. Qualidade Copacol e Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser, catarata e retina. Soluções em oftalmologia.